Meu Deus, meu Deus, abençoar este dia e nos cuidar de nossas atividades, hoje e nos outros sábados. Então gente, hoje a gente vai fazer o treinamento do nosso acampamento. Como vai ser esse treinamento, a gente vai montar um acampamento, só que a gente não vai dormir, a gente vai montar, terminou a montagem, fazer o almoço, almoçar, desmontar e ir embora, tá? Então para começar, nós vamos montar, cada patrulha vai montar seu campo. Quem ainda não foi em acampamento, foi o Rodrigo, o Mikael e o Glauber. Então, está mais ou menos dividido, porque o Thomas e a Thomas Cicca estão totalmente preparados para montar e para passar instruções para eles, tá? E assim como com o Glauber, vocês vão passar tudo para eles, beleza? Nós vamos montar a mesa, para poder fazer a cozinha, tá? Então, a gente vai estar aqui para dar orientação, se isso precisar, mas você já sabe como que faz, né? Então, vamos pegar as coisas e vamos descer, a gente vai montar lá embaixo, porque é mais plano, porque vai ficar bem mais fácil para a gente montar para cima, né? Então, nós temos que fazer o sistema de patrulha funcionar. Então, o que é isso? Daqui a pouquinho, eu queria ouvir o começo da patrulha. Ela vai montar a patrulha leão e a patrulha pedra. Vai ver quem que vai pegar bambu e que não adianta ir lá. Vamos pegar bambu, vai todo mundo lá pegar bambu. Fica lá um batendo bambu e o outro olhando e rindo. Não adianta. Se eu falo que não está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra coisa. Quem vai ser o cozinheiro? Quem que vai fazer a parte de campo? Quem que vai ser auxiliar de cozinha? Tem um cozinheiro e auxiliar de cozinha. Aí vão ver dentro da patrulha. E o outro vai ser o pessoal que vai ter bastante trabalho. A gente vai tentar ver o que que vai acontecer.